A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar depois desta entrevista com o Carlos Hernandes. Hernandes, boa sorte pra vocês, tré dia 2, aqui no SBT Interior, bem na hora, com o Carlos Hernandes, vamos estar assistindo. E olha, toda a equipe do Hoje Sábado precisa agradecer demais a vocês, nossos caros telespectadores, pela repercussão do programa da semana passada, quando nós falamos sobre paçoca. Muitos paçoca maníacos entraram na nossa fanpage, nós selecionamos alguns para mostrar pra vocês em casa. Olha só, tem a Noeli Aparecida Carrascóce da Silva, ela é de Guararatos, completamente apaixonada por paçoca, hein, Noeli. Tem também a Solange Silva, a Solange é paçoca maníaca, mas ela não disse de que cidade ela é. Gente, nós queremos saber de que cidade você está assistindo a gente, então quando acessar a nossa fanpage, coloca a cidade também. Tem a Joelma Meira, a Joelma Meira é de Guararapes, paçoca maníaca assumida. Tem a Vilma Gomes, outra paçoca maníaca, que também não disse de que cidade é, também não tem a indicação lá no Facebook pra gente ver, a gente quer saber. Tem a Yasmin Silva, gente, a Yasmin Silva é de Americana, é para paçoca maníaca, em Americana, assistiu o nosso programa pela internet e entrou na nossa fanpage. Obrigado pela audiência, Yasmin, tem a Leda Batista de Guararapes, Guararapes parou inteira para comer paçoca e assistir ao Hoje de Sábado. Olha, paçoca foi tão popular quanto o ovo que nós fizemos lá em Bastos, aqui no Hoje de Sábado, o pessoal gosta mesmo. E olha, nosso tempo por hoje acabou, corre na nossa fanpage, deixa um recadinho lá, que você aparece aqui na central do telespectador do Hoje de Sábado. Pode falar o que você quiser, pode falar mal também, gente, gosto de falar que esses bonequinhos estão repetindo, não tem problema nenhum, a gente mostra aqui, beleza? A gente se vê sábado que vem e uma ótima semana pra você.